Música Alexandre de Moraes parece não ter paz e ele quer a garantia de que o aborto legal liberado por uma canetada do ministro comece a funcionar sem nenhuma resistência. Por que essa fome, essa sede por algo tão terrível? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, comprovar que não está punindo médicos que fazem o chamado aborto legal realizado depois de 22 semanas de gestação. O juiz determinou, intime-se o Conselho para que comprove com urgência, no prazo de 48 horas, o cumprimento imediato da decisão de 24 de maio de 2024, pela qual determinada a suspensão de todos os processos administrativos e disciplinares fundados na norma questionada na presente ADPF sob pena de responsabilidade civil e penal. Protocolada pelo PSOL, a ADPF interpelou a legitimidade da norma no Conselho Federal de Medicina, que proibiu a realização da sistolia fetal pela interrupção da gravidez. O método, que consiste em provocar uma parada cardíaca no feto, é usado no interrompimento da gravidez e causa uma dor avassaladora no bebê. Na decisão que suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina, Moraes argumentou que houve abuso de poder regulamentar por parte do Conselho. O ministro afirmou que o Conselho também se distanciou dos padrões científicos praticados pela comunidade internacional, regido pelos senhores do mundo. Você já sabe disso. Para além da realização do procedimento por médico e do consentimento da vítima, o ordenamento penal não estabelece expressamente quaisquer limitações circunstanciais, procedimentais ou temporais para a realização do aborto legal, escreveu Moraes, que agora cobra a prova de que o CREMESP não estaria punindo médicos que estejam fazendo o aborto legalizado, por ele, né? Por ele. Pela liberação desta injeção terrível que causa tanta dor e provoca a morte de bebês ainda na barriga. Deixa aqui a sua mensagem. Responda pra mim por que será que Moraes está tão preocupado de que se cumpra a risca tudo que foi decretado e liberado de modo tão assombroso contra a vida. Olha, eu acabei de abrir aqui a minha tela, dá uma olhadinha aqui. É, a minha tela, é o meu celular, é o meu pessoal que eu vou abrir com você que gostaria de também ter resultados tão incríveis como eu estou tendo aqui no projeto Profissão Digital. Só pra você ter uma ideia, ó, eu vou clicar aqui em hoje, tá? E isso, ó, só o meu faturamento hoje, R$ 816,41, tá? Nos últimos sete dias, ou seja, uma semana de empenho, trabalho, aplicando técnica, tempo e conhecimento, tá? No que eu aprendi e que também estamos aqui dispostos a ensinar você, link na descrição pra você exercer a profissão digital em sete dias, R$ 8.000, tá? R$ 8.014,07. Aqui embaixo você está vendo a mudança dos gráficos ao longo dos últimos sete dias, tá? E os últimos 14 dias, os últimos 14 dias foram incríveis aqui, ó, R$ 19.074,84, tá? No total, eu estou aqui com um valor de R$ 19.081, é a nossa perspectiva de fechamento aí para 30 dias de trabalho. Agora, me diga uma coisa, com toda a honestidade, tá? Estou aqui compartilhando com você, sem nenhum tipo de ressalvas, até porque quando nós anunciamos algo que é verdade, algo que nós estamos vivendo, eu acho que a gente tem que dar a nossa cara a tapa, sim, senhor. Em um meio aonde prometem as pessoas ganharem milhões de reais, dinheiro fácil, é muito complicado. Então, nós aqui do canal decidimos compartilhar o que tem sido bom pra nós, pra que seja interessante pra você também. Quer aprender a ganhar dinheiro como eu estou ganhando? Repito, aplicando técnica que você não tem, conhecimento que você não tem e o seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Você está vendendo o seu tempo por um salário mínimo? Eu acho que você precisa começar a repensar. Quanto sobra do seu dia pra você dedicar um pouquinho desse seu tempo que sobra aqui neste projeto Profissão Digital para que você possa fazer, no mínimo, entre 5 e 10 mil reais por mês? Rodrigo, é possível? Estou mostrando pra você meus resultados. Resultados de 7, 14 e 30 dias. Mas eu empenho minha técnica, meu conhecimento, o meu tempo com um pouco mais de dedicação. E você, o que você está esperando pra se dar essa oportunidade? Link na descrição ou aqui no primeiro comentário fixado do canal. Deus te abençoe, corre lá e seja feliz. Dê essa oportunidade pra você. Descobos de 7, 14 e. 20 mil reais por mês. E aí 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 Tchau, tchau.